Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Woody, do canal do Woody, e hoje estou trazendo um gameplay de Pokémon's World. E bom, hoje o que eu vou mostrar pra vocês é como pegar aquele Gigantamax que você tanto quer, ok gente? Então aqui eu vou mostrar como a gente vai lá na raid, como que a gente vai fazer ele aparecer, porque até onde a gente sabe no jogo aqui, vem aleatório. Mas tem um jeitinho que dá pra fazer ele aparecer. Demora um pouco? Demora. Mas, bom, com muita paciência a gente consegue pegar eles, ok? Lembrando que antes de tudo, você tem que vir nesse cara aqui. Se você não tiver esse item, o Eastinpeace, você tem que comprar, ok? E valendo, e é watts, 3.000 watts, tá? Esses watts você consegue nas pedrinhas aqui de raid, tá? Eu aconselho vocês a focar naquelas raids que tá com essa luz, tá vendo? Que tem essas luzes. Porque, ó, se você for lá que não tem luz, ela vai dar 200 watts, ok? Então, vai nas que tem luz que você vai conseguir pegar aí o tanto de watts que é preciso, tá bom? Então, é... bom, agora vamos lá pro que interessa, né? Vamos pegar aqui o... vamos tentar pegar o Curve Knight, ok? Vamos ver aí se vai dar certo. Curve Knight, se não me engano, ele fica ali no canto. Tá ali, ó. Fica na pedra. Só chegar aqui na pedra que eu vou começar a explicar o que que a gente tem que fazer. Gostei bastante de Pokémon aqui. Bom, tá aqui a pedra do Curve Knight, ok? Deixa eu sair da bicicleta. Ficar de frente pra coisa aqui, pra pedra. Bom, gente, vocês vão apertar o menu, né? Vocês vão apertar X. Vocês vão vir aqui em opções. Vai deixar o texto lento, ok? Deixa o texto lento. Vem aqui embaixo e no autosave vocês vão deixar off, ok? Salva e sai. Pronto. Tá tudo certo. Aí o que acontece? Como vocês pararam aqui na frente, tirou o autosave, vocês vão salvar o jogo, ok? Vocês vêm aqui, salva o jogo. Salva ele. Boa. Jogo salvo, já é. Agora, vamos pro esqueminha. Você tacou a pedra, você fez aí o esquema do autosave, tirou. Então, você vai vir aqui. Oi? Você vai vir aqui e vai colocar Yes, né? Usar o Steam Piss. Vem aqui, você quer salvar a aventura? Tá. Na hora aqui de apertar o A, pra dar o sim, você vai apertar o A e o Home junto. Aperta os dois de uma vez, ok? E apertou. Foi pro menu. Aí, o que você vai fazer? Tem como você olhar qual raid que vai vir. Lembrando que a gente quer do Gigantamax. O Gigantamax é roxo e as raids normais são rosa, tá? Então, a gente dá um clique. Outro clique. E veio uma raid rosa. Não é isso que a gente quer. Fecha o jogo. Lembrando também, gente, faz isso em modo offline, ok? Tipo, offline que eu falo desconectado no Pokémon lá. Quando você entrar direto no Pokémon, ele já vai estar em off. Então, só você continuar da onde tá. Você vai fechar o jogo, ok? Abre ele de novo. Vamos abrir aqui o jogo. E vamos tentar até aparecer a raid roxa. Tá? Vamos ver se ela vai aparecer aí. Bom, vamos lá de novo. Lembrando que como eu fiz aquele esquema de fechar o jogo antes de salvar, tá? Por isso que é esse negócio de apertar o Home. E você tem que ver rápido, tá? Se vai vir rosa ou roxo. Você não pode apertar, esperar aparecer e sair só depois. Por quê? Vai salvar o jogo e você vai perder a pedra. Fazendo isso, você não vai perder a pedra que você tá usando aqui. Então, você pode fazer quantas vezes você quiser. Então, aqui ó. Usou o Steam Peas? E vamos fazer de novo. Aí. Vamos olhar. Olhar. E... Opa! Acho que brilhou o quê? Roxo. Boa! É isso que a gente quer. Pronto. São três passos. A gente tem que pegar a pedra, fazer a raid roxa aparecer. E agora, a gente vai fazer o nosso Pokémon aparecer. Que, claro, ele não vai aparecer de primeira. Tá? Então, apareceu o raid. Salva. Tá? Salvou. Agora, o porquê da questão de eu falar pra vocês entrarem em modo offline. Tipo, offline, gente, é ali, ó. Tá vendo o Y ali no canto esquerdo embaixo? Ele tem que tá daquela corzinha ali. Se tiver online, ele vai tá todo azul. Tá? Vai tá com as cores invertidas, na verdade. Então, vamos clicar aqui. Vamos ver qual é o Pokémon. Então, não é o que a gente quer. O que a gente tá procurando é o Corviknight. Bom, vocês vão pegar, procurar outros jogadores, tá? Agora, você vai apertar Home. Você vai vir aqui nas configurações do Switch. Você vai descer lá pra baixo em Console. Se tiver em Português de Portugal, vai tá Consola, tá? E se tiver em inglês, eu não sei como vai tá, mas eu acho que vai tá Consola. Desculpa. E você vai vir em Data e Hora, ok? Se vir em Data e Hora, ali ó, Data e Hora automática, você deixa Não. Ok? Tira a Data e Hora automática. Se você quiser voltar depois, você pode voltar tranquilo. Mas se for fazer esse esqueminha aí pra pegar o Pokémon, você tem que colocar Não, ok? Porque a gente vai vir agora em Data e Hora e vai mudar. Como vocês podem ver, eu tô fazendo esse vídeo no dia 22 do 4 e eu tô aqui já no 15, no 13 do 5. Do mês, do mês que vem já. Ok? Bom, você deu esse ok. Voltou. Lembrando que você não fecha o jogo, tá? Bom, tá aqui o nosso Pokémon ainda. A gente fez aquele esquema. Você dá um kit. Tá? Yes. Vamos sair. E, opa, brilhou de novo. Então, o que que quer dizer? Por que brilhou? Vamos clicar. Ganhamos 2 mil watts. E, caraca, na segunda tentativa veio o Corvidite. Bom, veio o Pokémon que a gente quer. Pode dar um kit, não fica... Não entre em choque, tá, gente? Tipo, você não vai perder o Pokémon. Ele já apareceu na Raid, onde a gente quer. Salva. Em tudo, salva, ok? Pra você não perder nenhum processo. Agora a gente vem aqui no Y e vamos conectar a internet. Porque ele eu não vou conseguir derrotar sozinho. Ele é ferro e voador. Eu vou usar um Pokémon de fogo. Encontrei. Bom, vamos aqui. Agora estou no online. Vamos invocar aqui o pessoal. Vamos ver quantas pessoas vai aparecer, né? Espero que venha as três pessoas que estão faltando. Porque assim a gente já faz tranquilo. Gente, se esse vídeo foi útil pra vocês, se conseguiram fazer aí, comenta aí também, falando Pô, de conseguir fazer aí o esquema do que precisava. E também, se você conseguiu, não esqueça de dar aquela curtida. Se você gostou aí do tutorial, ajudou bastante aí, dá aquela ajudada no canal também, que vai fortalecer bastante, gente. Vai fortalecer bastante, na moral. Eu vou usar um ataque de fogo. Da minha bonita. E é isso. E compartilhe o vídeo aí pros seus amigos também. Se seu amigo também joga o Pokémon Sword e quer pegar os Gigantamax. E depois vou trazer também como você conseguir dinheiro. Dinheiro. Que é o que precisa bastante desse Pokémon. Vai comprar as proteínas pros... Pros poucos. Beleza? Então, vamos tentar capturar o... Covernight aqui, né? Vamos ver como que vai rolar aí a batalha. Hum, foi quase nada. Isso tudo tá mais tranquilo. É, também que não deu tanto dano. Eu lembro que ele... Se eu não me engano, o Covernight consegue recuperar a vida. Alguma coisa desse tipo. Vamos lá, sou eu de novo. Eu vou usar o Max Flame de novo. Eu vou... Não vou usar o ataque elétrico. Eu não vi se tinha arrancado... Ah, eu não tinha atacado no escudo. Vamos ver se vai arrancar dois de escudo, pelo menos. Se arrancar dois de escudo, tá ótimo. Posso continuar com esse ataque. Se não, eu não tento elétrico. Mesmo a bonita acendo fogo, mas dá bastante dano. Vamos lá. Tá aí, bonito. Aê! Tancou dois do escudo. É isso que eu queria. Bom, o primeiro escudo dele foi... Destroçado. Rápido. Nossa, de novo escudo. Beleza, tranquilo. Lembrando que tem que vencer ele, se eu não me engano, em 10 rodadas. Se não, você perde o Pokémon. Na verdade, você não perde. Você pode voltar na batalha e tentar de novo. Ele não vai embora, assim. Vamos lá. Eu vou usar o Max Train de novo, porque... Deu... Arrancou o escudo. Ficou bastante o escudo. Olha, deu um bom dano agora. Bonita atacou. Opa, tá quase, hein? Tá quase. O Júteo não atacou? Ou não? Opa! E foi derrotado. Beleza. Agora que eu consiga conseguir... Que eu consiga capturar ele, né? Vamos lá. É a última parte do tutorial. Vamos ver se vai rolar. E... Dale. Vai, Curvy Knight. Fica. Um. Dois. Três. Aí, pegamos Curvy Knight. Beleza. Legal. Aí, o garoto aí. Curvy Knight capturado. Mais um Gigantamax aí pra galera. Aqui, vamos ver aqui sobre ele. Um ali. Um Xzinho ali dele. Vamos ver o que mais. Beleza. É isso aí. Curvy Knight capturado. E vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E falou. Tchau. Tchau.